Bora combinar como vai ser a dinâmica desta semana? Hoje tem prova do líder. Amanhã à noite o Big Fone vai tocar ao vivo no programa. Quem atendeu o Big Fone vai indicar alguém imediatamente ao paredão. No sábado tem prova do anjo. No domingo tem formação de paredão triplo. Como vai ser? O anjo imuniza um, o líder indica um. Aí dividimos a casa em três grupos. Cada grupo vai indicar, em consenso, um participante de um dos outros dois grupos. E depois tem a bate-volta. Como sempre, para todos, menos para o indicado pelo líder.